Paulo Sérgio, a pedida da nossa amiga do Paraná lá Ela começa em Ré, Sol É a Ilka É a Ilka Lá, baixo, cima, baixo, cima, baixo Pode ser baixo, cima, baixo, cima, baixo Eu recordo com felicidade Desde a hora em que você nasceu Você trouxe tanta alegria Fruto do amor de sua mãe e eu Meu filho, Deus te lhe proteja E onde quer que esteja eu rezo por você Eu adoro ver você sorrindo Seu sorriso faz de tudo eu esquecer Amanhece um dia tão bonito Ouço o meu fito ao me levantar E percebo, deve estar na hora Coitadinho, você chora, é hora de mamar Meu filho, Deus te lhe proteja E onde quer que esteja eu rezo por você Eu adoro ver você sorrindo Seu sorriso faz de tudo eu esquecer Quero ver você sorriso faz de tudo eu esquecer Quero ver você sorrindo Quero ver você sorrindo Quero ver você sorrindo Faz de tudo eu esqueci Amanhece um dia tão bonito Ouço o seu grito ao me levantar E percebo deve estar na hora Coitadinho, você chora, é hora de mamar Meu filho, Deus te lhe proteja De onde quer que esteja eu rezo por você Eu adoro ver você sorrindo Seu sorriso faz de tudo eu esqueci Quero ver você sorrindo Pra comigo passear Quero ver você feliz, meu filhinho Que é tudo o que eu quis Um dois três quatro um Um dois três quatro um Um dois três quatro um Quatro tempos no ré, um tempos no sol E um tempos no lá E é isso aí pessoal Essa música é legal do Paulo Sérgio Obrigado a todos vocês Pelo carinho, graças a Deus Que o nosso amigo Rudimar já está bem E é isso aí pessoal Vamos se inscrever no canal De repente a gente Olha aqui e vê muita gente Escrito, vai ver algumas pessoas Que não estão inscritas Mas dá uma olhada aí Que deve ter algo errado Obrigado a todos